não para de chegar a excursão aqui para o território do calçado e dou uma dica para você que está nos assistindo de qualquer local aí do nosso Brasil quando você vier passar aqui pela região de Jaú fala assim que vocês querem passar no território do calçado que é o maior shopping da América Latina tá vem para cá vocês vão comprar sapato super em conta e levar para todo mundo e hoje a central da notícia vai mostrar para você aí vamos falar do cachorrinho né o que eu queria falar para você também que aqui ó o seu animal ele tem o privilégio aqui você pode entrar com ele não tem problema nenhum né verdade vou perguntar para a mocinha aqui ó aqui não tem problema entrar com o cachorro boa tarde boa tarde é muito bom vir aqui né aproveitei para dar uma passeada e tirar ela um pouco do apartamento né se quiser ir na praça tomar um cafezinho você pode como que chama ela chama Juli ela é bravinha é uma pincher ela é temperamental mas ela gosta de passear também adora quem não gosta né tá vendo e aqui também os animais ficam à vontade como ela ela disse né mas vamos entrar aqui para lá vi store né na la vi store gente tem aqui uma variedade e eu tô vendo que aqui na la vi está cheio de sapato de sandálias né e cheios de de promoção é isso mesmo muito boa tarde tudo bem minha querida boa tarde tudo jóia graças a deus aqui na la vi você encontra variedade tanto em na coleção outono inverno né como as botas no couro legítimo a linha de sapatilha temos muita coisas também temos tênis mocassin cora esse esse que ele tá mostrando aqui ó tem promoção conta temos também promoções a partir de R$ 29,90 você já compra aquela sapatilha da linha confort com solinha antiderrapante bananinha no traseiro a gente prioriza muito por conforto e qualidade então aqui você encontra sapatos de altíssima qualidade com preço justo porque somos fabricantes toda essa linha de sapatilhas que ele tá mostrando já é da coleção nova temos também é os mocassins que são em couro muito confortável com solinha de borracha que não escorrega os nossos tênis também são muito confortáveis várias cores aí que estão em alta né agora por inverno caramelo cinza que são tendências para coleção são assim é de altíssima qualidade e conforto temos uma grande variedade tênis mais lindo do que outro mas também nós temos desse lado aqui temos também bastante variedade de sandálias, escarpãs, sapatilhas como eu já falei temos também é os nossos produtos na linha confort que também é os escarpãs tudo temos também a linha de bolsas em couro trabalhamos no couro aí as bolsas as botas e cintos meninas aqui a gente tem também uma grande variedade de cinto o cinto que tá aí um acessório super em alta a gente tem os cintinhos finos ali também bastante modelinho de cinto tanto no cintinho mais fino quanto no cinto mais grosso a gente também tem eles são no couro 100% couro fala para mim quanto ele mostra o cinto dos dois lados aqui que tem pessoal gosta desse cinto fininho? muito a gente tá vendendo muito é tá em alta por causa do look né calça social alfaiataria então hoje a tendência é mais o cintinho fino o cinto mais grosso ele nunca cai de moda porque aí é uma mulher que quer sair mais vestida bem vestida ela coloca uma calça jeans coloca um cinto uma blusa é para o lado de dentro ela fica elegante ela fica bonita então assim o cinto é um acessório que a gente vende muito por causa do preço também por ser couro tem um preço muito bacana com certeza é um acessório que faz toda a diferença e fala para mim preço à vista prazo tem quantidade como que funciona? é a gente trabalha no varejo no atacado né quantidade mínima de seis peças você já consegue um desconto bacana aí para você que também revende que é sacoleiro ou tem loja nós temos um preço diferenciado é para vocês que revendem e para você também o varejo também é um preço muito bom porém se você quiser vir com as irmãs com as famílias aí junta dá seis pares variados você já tem o desconto também para o atacadista que compra aí para revenda no caso então chegou no território tem que visitar que loja? Lavi Store primeiro corredor logo no final você já encontra a gente tá vendo gente? Lavi Store tem tudo de bom aqui vocês estão vendo que não falta variedade modelo mas também aqui no território do calçado não é só calçado que nós temos aqui não o que nós temos aqui também nós temos bolsas né e bolsas onde você vai adquirir? aqui na elegância né aqui na elegância temos bolsas bolsas de todos os tipos que você possa imaginar você encontra uma bolsa mais linda do que a outra gente cada bolsa aqui é um arraso que você encontra aqui olha só que coisa mais chique que é as bolsas aqui ó aí você vem aqui você pega a bolsa você tira uma foto aqui olha só gente gostou hein ó essa bolsa aqui você não erra gente e como a gente tá falando que o frio tá chegando olha só os gorros que nós estamos vendo aqui para as crianças né as crianças adoram aí um gorro nós temos aqui como que vocês falam para isso aqui aqui lenço né patimila tudo que tem e fala para mim tem uma variedade muito grande aqui boa tarde boa tarde sim a gente tem bastante opções temos os cintos caldo com bastante pedraria temos bolsa os cintos de corrente que tá usando bastante várias opções de bolsa peraí agora eu vou mostrar esses cintos ainda mais que a expo tá aí vai usar brilho que não acaba mais conta pra mim sim tá todo mundo atrás de brilho todo mundo quer um cinto caldo em prata arrasando nas festas né e tem um modelo mais lindo que o outro tem pessoas que gostam mais fininho a gente tem opção mais fina mais delicadinho e tem com bastante brilho que todo mundo gosta todo mundo gosta né e nós temos também aqui as necessaire que fala isso a gente tem as necessaire os kits para viagem né para facilitar na hora de organizar a mala é tem bastante opção também com bastante repartição bastante variedade de cores também tamanhos também e nós temos também aqui né as mochilas né que eu tô vendo aqui tanto para o dia a dia como para para a praia bolsa de palha de praia conta pra mim sim a gente tem as malas a gente tem opção de mala que vira mochila também as opções de praia também para quem vai viajar que vai curtir uma piscina tem várias opções a palha tá super em alta também bastante opções para todo mundo que para todos os gostos também para todos os gostos eu tô vendo aqui inclusive minha amiga meu deus olha isso daqui para expo fala para mim ainda mais puxou aí que vai vir diz que o gustavo lima aí ó olha o brilho que você vai aqui já diz que o gustavo lima o pessoal tá tá procurando tudo de brilho não é bastante brilho e daí são ótimas composições para quem quer arrasar colocar um cinto caldo e coloca a bolsa o chapéu o boné e fica lindo e tem pagamento como que é cartão como que é assim mas a gente já faz parcelamento em quatro vezes sem juros no dinheiro o pix tem 10% de desconto e nosso atacado são sete peças variadas né então a pessoa pode variar em tudo da loja então quando chegar aqui tem que perguntar para ela também né chegou aqui no território vem para onde a loja elegância elegância gente e essa loja elegância você fica tem até cliente aqui não sabe o que comprar não é verdade que a gente fica olhando aqui com tantas opções que a gente tem a gente não sabe o que a gente vai comprar e não para por aí vem para cá para o território gente aqui no território é tudo de bom como eu mostrei você traz seu animalzinho você traz ônibus você traz van você fica à vontade tá agora eu vou entrar numa loja que eu conheço tem um conforto essa loja aqui para os pés que você não tem noção que é a cross né acertei né é um conforto aqui hoje a mulher busca o que conforto qualidade preço bom a mulher hoje ela busca conforto qualidade preço bom e fala para mim quais são os outros tipos de sapatos que vocês trabalham hoje a gente tem bastante slim back que é o que tá na em alta agora né no tom cereja que tá super em alta temos também modelos Mary Jane eles abertos atrás fechadinhos também estilinho boneca que tá saindo super muito confortável eu falo assim que esse daqui tá na última última moda última moda última moda e pessoal fala para a Mary Jane esse modelo aí tem assim também o slim back que é esse mas esses daqui que eu tô vendo em verde laranja qual que é esse como que é o nome dele é o modelo slim back isso esse saltinho é exclusivo da nossa marca modelo mais alongado a forma também tudo desenvolvido para a gente esse esse salto aqui ó ele me parece é que salto que é o gatinho ele me parece ser um salto super confortável não sei né não sei quem usou aí se fala realmente que tem muito conforto e é muito bom é muito conforto mas também não deixa de ter eu falo que sandálias de brilho usa o ano inteiro usa o ano inteiro e não pode faltar né sandalinha no salto bloco baixinha bem confortável tem modelinho gisele também que é a temporal né não pode faltar as papetes que não são ano de moda essa também não pode faltar mulherada adora e o preço também tá ótimo e tem também as botas as botas tá começando chegar agora tá chegando a expo né então a gente tá colocando botas aí e fala para mim o preço de vocês é atacado é varejo quantas peças você quantos calçados vocês vendem conta trabalhamos com os dois atacado e varejo para atacado mínimo seis pares pode ser variado e a loja toda a gente tem um desconto para atacado né gente parabéns olha o modelo né de cada sapato que tem aqui são lindo e também o que vocês buscam também é muito conforto para os pés né e isso muito conforto a gente preza muito pela qualidade qualidade é tudo então gente cross né não vai esquecer esse nome porque eu tenho certeza que vai ficar aí na sua mente porque é um mais lindo do que o outro vem para cá vem para o território do calçado traz as crianças olha só não sei se dá para o lucas mostrar as crianças também se divertem aqui né isso é muito bom porque aqui no território tudo que você precisa você encontra tá vem para cá